E os temas debatidos na Rio Mais 20 vão continuar em pauta mesmo depois do encontro. De 16 a 19 de julho, ocorrem os diálogos para o desenvolvimento sustentável. E já está na internet uma votação para que o internauta escolha sugestões sobre 10 temas dos diálogos. Entre eles, segurança nutricional e energia sustentável. As mais votadas serão encaminhadas diretamente aos chefes de Estado. Para votar, basta acessar o endereço que aparece na tela.